Bom, né, time, eu gostei de começar o vídeo aqui, rapaziada Eu já vou falar aqui, eu já vou começar esse vídeo meio chateado aqui Tô meio de saco cheio E, cara, mano, na moral, eu vou pedir Eu vou falar aqui rapidinho, não quero nem fazer um vídeo sobre isso, cara Pessoal que tá jogando na frente, rapaziada Vamos jogar, porra, na moral, mas Não é nem questão desse campo não, cara Vamos parar de choro, vamos parar de ser babaca, saca Vamos jogar pela diversão e não por Cara, tem que fazer KD, caralho O cara tá me matando muito, tô ficando estressado Cara, vamos jogar na brincadeira Isso aqui é um jogo, rapaziada Tomando isso aqui, é a última partida que eu fui gravar Com o clube de Cris, eu tomei um kick O cara ficou chorando a porra da partida inteira pra mim E acabou isso aí, acabou me irritando pra caralho Que o cara, tipo assim, o cara Ele tá de doze com um pingue amarelo chorando Pra mim, entendeu, que tava jogando de boa Aí o mal que me matava, ele nem botava a cara direito Me matava, porque tava um pingue amarelo Nem por isso tava chorando pra ele, entendeu Se eu quiser chorar, eu papai ele que tava um pingue amarelo Um pingue de merda, mas não, tava de boa Então, rapaziada, você tem que entender que primeiramente Isso aqui é um jogo, entendeu Então vamos jogar pra brincadeira Ninguém quer player competitivo Você, ah, eu quero jogar competitivo Você não joga com o de Warface Primeiro que competiu Warface, não existe Ou você sobrevive de Warcast de campeonato Entendeu Vamos jogar, porra, isso aqui é um jogo pra você jogar Pra você se distrair, rapaziada Isso aqui não é sua vida Põe isso na tua cabeça Enfim, né, é só isso aqui que eu queria falar Então vamos começar o vídeo agora Fala, nega A Cris Super Volt, né Volt, motherfucker 20, entendeu Ih, ele ali vai gravar de Cris, motherfucker 20 Essa arma aqui, rapaziada Era a melhor arma do jogo Na minha opinião, né Era a melhor arma do jogo De GP de dinheiro Só que ele digo Ah, mas vou treinar uma anela De uma arma mediana Não, brother Porra, vamos fazer merda aqui Numa porra da Cris Eles fizeram merda, entendeu Aí, meu irmão A Cris ficou horrorosa Mentira, tá boa ainda, entendeu Só que uma porra A Cris era muito foda, meu irmão A Cris, não Dá vontade de pegar essa porra aqui, mesmo Botar um peru aqui Balançar de tão bom que era a Cris era, tá ligado Enfim Era muito boa a arma, velho Só que ele cagou a arma toda, mano Porra Aí diminuiu a cadência dela Não lembro se ela tinha esse recuo aqui Acho um recuo meio esquisito Aí, né, botou o recuo na bizarra, tá ligado Aí, né, pô Enfim, ficou uma doideira, né Ficou uma doideira a arma Aí, eu comecei a desgostar essa batalha da arma Enfim Enfim, né Então, né, bom negócio Vamos começar a jogar com essa porra aqui Essa porra não tem muita cadência e tal Mas ainda dá pra jogar maneiro com ela Enfim, vou entrar procurar uma sala aqui Sem ser o depósito Que provavelmente só tem o depósito nesse Warface, né Procura outro mapa aí Ó, achei um dock aqui Achei interessante já, ó Finalmente, achei o dinheiro Cara, assim, né Enfim, né Vou dar um pronto aqui Esperar pra o pessoal começar a partida Quando começar, eu volto, né Valeu Eita, neguinho Começou aqui, rapaz Aí, negu A primeira que fala Ai, negu Eu só quero ver o mapa, neguinho Aí, meu irmão Tá aqui, ó O problema é que vocês não querem jogar mapa diferente Mapa vazio, negu Pelo amor de Deus Aí Puta, você fica na frente Tá gravando maneiro, hein Tá gravando maneiro, hein Jogo Porra, não faz comigo não, velho Faz o filme pra saber Aí, entendeu Primeiro trabalho Não faz o passado Não, velho Ó Morreu, morreu Tá, recarrega aqui Ele é o pegado logo na trairagem Ih, cadê o amigo aqui Ele é o pegado logo na trairagem Caralho, mano Tá travado, hein Opa, negu Tô nem entendendo nada nesse jogo aqui Vou botar uma clipinha aqui, ó Caralho Mano do céu Acaba mandando bala pro senhor Jim Calma, calma, calma Vou botar uma flash aqui pra eu sair baixado Otário, neguinho Quero pegar leleu Mano, deixa eu fugir aqui pra eu parar o meu HP Na moral mesmo Na moral Porque eu tô sem vida nenhuma, velho Porra Já conta com o meu Mano tá na van aqui, neguinho Que leleu é assim Leleu Só quer saber É do Globo Automóvel Mano, tá gravando aqui Venta pra frente Tá uma desgraça, porra Ok, acho que eu tô gravando errado essa porra aqui Na moral mesmo Ô, louco Ai, tem 40 Ih, fudeu Agora que fudeu Eu Eu Às vezes você se estressa Quando o gravador não quer Puta que pariu MacMiddy Mano, motherfucking Igual seus amigos É uma piroca no teu cu, otário Eu, hein Estendendo não, rapaziada Porra Tá gravando os caras lá, mané Deu, hein, menino Ih, rapaz Ih, cara Os caras ali O vencocinato ali Ai, o cara aqui Ai Tomou Seu Madruga Seu Madruga, seu Mandela Meu pau não sou ela Ai, rapaziada Caralho Botei pra gravar 60 frames Essa merda aqui Tá dando umas Pum As quedinhas de frente Tá ligado Mas é aqui do meu gravador Tanto que não tá dando Tá caindo mesmo Não tá travando Saca Eu vi o cara ali Caralho Deu a garraça O cara não matou Velho Olha que ele é uma merda Ai, FlapJ Porra, mano Entra ninguém na sala Fala de merda Fiz a sala na moral Caralho Acho que eu não Ai Ai, não Velho Que merda Deu uma de trouxa Deu uma de trouxa É pra morrer Porra, mano Você tá aí embaixo Você é o sniper Caroço, hein Caroço O sniper é caroço Tá atrás do meu time ali Velho Pudeu Estamos tomando Ripbase quase Vou jogar um flash aqui Pra ficar bonito Caralho, travado Agora esse negócio aí Foi do jogo Não foi meu PC não Ah, vou morrer Morreu o caralho, rapaz Porra Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Putz, grito Só cai caro Ai, meu time Só que matei Do meu time Putz Vou dar um single Esse filho da puta Velho Putz, nada de graça Falei, ó Falei, um single de 50 Meu Deus, hein, mano Se escolher ficar negativo Do meu lado, velho Putz, merda Caraca, hein Tô nem entendendo você, não Aí Meu time de caroço, velho Putz Putz Que parrola, mano Time de caroço É um arrombado mesmo, velho Aí Vou botar a clear aqui, velho Sai vazado Ai Toma, olha aqui Comigo é assim Não tem guerra, não, meu irmão Comigo a bala canta A canção da morte Vou botar uma clearzinha aqui Sai vazado Vou botar um coletezinho aqui, ó Tem que ir me esconder Eu não mato, velho Ah, cai aqui, velho Tu acha que eu não te vi, né Tu acha que eu não te vi, né Você acha que, porra Eu errei dois tiros Com parado Putz Escaras da escala Renegame de gold é foda, mano Escaras acertam os tiros Nada a ver Aí quando eu fico parado Caralho Tô nem entendendo as caras, não Caralho Ai Quase foi, hein, quase foi, mano Eu levei um polêmico ali Na bala, meu irmão Polêmico, tadinho O pingzinho não aguenta Nem se aguenta em pé, essa porra, velho Ó o cara ali O cara acha que eu não vi ele O cara acha que é malandro O cara acha que é... O cara acha que é o cara Netcode, filha da puta É, tá fo... Caralho Mano, eu tô ficando drogado Eu tô achando que é inimigo, essa porra, velho Mano, eu tô gravando 50 frames Que porra é essa, velho Tinha que gravar 60 Vou ter que fazer a configuração de novo E botar pra gravar com quicksync, ó Puta pera do caralho Vai tomar no cu Flappy Jackson, filha da puta do inferno Porra Esses caras aí É mortário, mané Ó, passei de zona Ih, fudeu Cai, cai errado Cai, cai no conto Cai no conto do polêmio Meu Deus Os caras estão no meu time Só tem caroço Olha o que, parei Meu Deus do céu Cara, eu fudeu que matei, velho Olha os caras... Ai, o cara quicou Ah, ah Meu Deus Os caras... Meu irmão, tinha que nem tentar Salvar uma porra dessa no meu time Na moral mesmo Aí, aí O cara faz nada no time Mas quer me travar, velho Puta que... Cai caroço no meu time, velho Quinta lá o geral, mano Deixa eu sozinho aqui, velho Pelo menos eu... Eu mato um e morro Aí, caralho Meu time tá uma merda Aí O cara do meu time já tá no máximo hoje Bando de lixo do caralho, velho Vou ficar na minha base Pra onde os amigos passarem Tem um cara aqui Ai, mato aí, otário Se fode aí Porra Meu Deus Tá uma foda, velho Sai da porra da base Ah Da onde eu tomei o tiro, velho Ah, o cara tava de sniper Porra, cara Ele tirou uma sniper do chão Aí sim, porra O cara tá conseguindo matar alguém Esse Mr. Cadabra Pelo amor de Deus, velho Puta de cabelo Meu Deus Aliás, dei meio desempregado Tô nem estranho não, Flapjack Porra Bala canta aqui Canção da morte Tudo bem que eu tô sozinho aqui Eu sou... Caralho Manda um tiro Bah, HS Tô nem entendendo esses cara não, velho Pô, cara Me deu um tiro lindo agora Pra se arrombar Que aí o Davi filha da puta Logo, logo Caralho Mano, você foi pro mato Ah, o cara ali Mano, o cara Ah Fodeu, comecei a dar azar, rapaziada Tô mais nem jogando, velho Ah, agora é pra cá Mano, tá com a fumaça ali, meu Porque agora é noite Na noite, na noite Léo Porra, mano Jogar com um time que é muito ruim É uma merda Que você não consegue fazer nada Cara, o travadinho que tá dando Eu tô jogando meio que travado Tô matando ainda Ali eu vou falar que é culpa do mapa Porque não mata ninguém, né Mas isso Ó, ó Léo tá descontidinho Léo vai ficar ensinando Léo vai ficar ensinando Léo quer dar um single Léo quer dar um single Léo quer dar um tiro na cara dos inimigos ali, ó Aí, rouba o meu kill mesmo, otário Porra, tô indo muito tempo aqui Pra dar tiro na cara dos outros aqui Caralho Filha da puta Ah, bro Vem a mina aí Essa merda não estoura Ah, tá Caralho Eu ia falar, porra, essa merda não estoura não, velho A mina no pé do cara demorou Esperou eu morrer pra acionar essa bosta do caralho Alvo, meu Aqui é o amigo do Red Direito Fudei morro pra caralho, hein, mano Até eu vi a Klee, você não viu Calma Fiquei escondido de um ponto Dando um coletezinho Esperando o cara passar, né, brother Que tal a merda essa gameplay, né Os caras tão tudo me trancando aí, rapaziada Vamos pra guerra aí, mano Porra, vambora aí Olha o Felipe 3 do número de caralho Caralho, pra esquerda Eu tô fazendo o cara Como é que o Felipe vem aqui? Eu não sou otário, rapaziada Não tô esperando os caras virem aqui Querem me confrontar Eu sou chalcando a parada Chalcando a meu pirola, cara Graças é de mim Filha da puta Olha o flash, Felipe Vou flechar o Felipe mesmo Que mais que você foda Eu me flechei, velho Eu sou burro pra caralho Eu tô reparando essa porra já Caralho, cara Caralho Calma, calma Olha o cara aqui, velho Filha da puta Caralho Tem que comer muito feijão ainda Pra matar uma pistola Eu, flapjack Flapjack Ele deu uma parada meio doida Eu gosto de desenho dele pra caralho Mas porra Aí Em vez Ele me veio duas vezes Fica de graça Em vez de me matar logo Fica de gracinha Porra Aí tomando o cu, flapjack Porra Tô nem estendendo não Depois fala que eu sou desempregado Desenho Desenho Sem fimose Daqui a pouco Vou arrancar essa porra É na tesoura Mano, tem uns caras campeões do outro lado Aí, meu Só eu fico pôndo assim o meu time Caralho Eu não sei se eu jogo bem Ou se os caras do meu time são muito ruins Acho que os caras do meu time são muito ruins mesmo Meu irmão, vou enfiar aqui Ih, fudeu É agora Caralho Mano, isso aqui que é azar, velho Ninguém taca a granada aqui Eu não mato, velho Na moral mesmo Ninguém taca Eu tô caluflado nessa porra aqui Ninguém taca, meu irmão Aí, caga a granada Aleatória Que é no meu pé, velho Só sobrevivir porque eu tô com coletinha de explosivos, velho Na moral Olha, ele aliás deu em um snake Olha, ele aliás deu em um snake Você se ativere de mim aí, filha da puta Que eu sou snake na parada aqui, filha da puta Porra Rolou a missão de ali, ó Vou pegar Olha o amigo aqui Ah, ah, ah Ah, ele viu Ah, quando viu já era tá Já Leleás deu em um snake, rapaziada Leleás deu em um snake, rapaziada Não dá ninguém em vocês não, mané Porra Aí Ah, tem amigo ali, ó Cara, granada aqui Vou me enfiar, vou enfiar aqui de novo Leleás deu em um snake Leleás deu em um snake Que porra Aí Ele tá na frente do cara ali, ó Ó, ó, ó O cara tá aqui, tá aqui Um passo aqui, ó Cadê o cara, cadê o cara Cadê o cara Meu Deus, velho Noob Ah, Leleás deu em um infiltrado Nessa porra Trolei Trolei Ó, viu, ó Bota a clícinha aqui, ó Caralho, cara Que foi tentado dar uma de infiltrado Minha Leleás se fudeu, ó Aí não, né Aí não, né Tô deitado Espero que o cara não venha aqui Puxar em mim Vou dar assim O cara tá aqui, velho Tá aqui a torta, filho da puta Não me mata Eu vi o cara ali, velho Vou botar o sensador aqui Pior que eu tô malzão, né Vou tentar Vou tentar Ah, tem que jogar Mano, quando você infiltrar Você já joga assim, rapaziada Você joga deitado Aqui, ó Ó Qual é? Passei aqui Tô nem entendendo os caras, não Tô nem entendendo os caras, ó Tem que deitar no mato Correu ou deitou no mato Ah Filha da porra Haha Pô, porra Tô nem entendendo não, velho Mano, quando você tá na Blackwood Deita no mato assim, rapaziada Ninguém vê, velho Eu só vi um maluco lá Porque, puta, mano O cara deitou na minha frente, né, velho Faz o que? Porra, o cara É mais clássico Tava deitado Aliás, Daniel 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 Infiltrado Cadê os caras aqui? Fudeu, tá mais uma clay aqui, né É a clay aqui que mata a gente pra caralho Deixa eu ficar aqui, ó Cara, tá dando uma travada doida agora, velho Puta que pariu É noite Ó, tá aqui do lado, cara Morre Ahhhh Meu irmão É infiltrado, rapaziada Não tem como não Não tem como passar sobre eu não Tô infiltrado Vou voltar pela direita aqui, ó Ó, o cara viu aqui, ó Ah, eu fiquei dribbando o cara, velho Filha da puta do caralho Aí, meu irmão Bala canta, nega Bala canta Aí, tô Caralho Mano, sou o único positivo do meu time Agora que eu... Não, agora não, né Porque eu já falei já Mas pra mim os caras já estavam positivos já, né Tem um cara aqui em cima Meu Deus, velho Meu Deus Aí Sou o único positivo dessa bosta de time aí, meu Puta que pariu Meu irmão Meu irmão Meu irmão Que vergonha Que vergonha, hein, time Que vergonha Que vergonha, hein, time Porra, hein, time Tô nem entendendo vocês Tô nem Entendendo Vocês Aí Só fiquei positivo Jogando, zoando ainda Porra É, meu cara ficou Um de cada dia Um Não é positivo 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 É 1.1 Aí já é positivo Mas 1 não é positivo 1 é neutro Ai, que desgraça Bem, legal Foi essa gameplay aí Espero que tenham curtido aí Obrigado aí quem ficou na sala aí O gameplay foi da hora Foi da hora o caralho Foi uma merda Mas enfim, né Como vocês jogaram mal aí Mas deu pra dar uma zoada Então foi aí, né, cara Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu, deixa o like Pra fortalecer a gente aí Não conhecia o canal Gostou? Ai, gostei dessa merda Se inscreve aí Pra ajudar a nós Pra comprar alimento Porque com alimento A gente faz festinha Com festinha A gente chama a prima dos inscritos Quando a prima dos inscritos Tô engravido várias mulheres Porque a vida é assim É pegar a prima dos inscritos Tá ligado, negado? Porra, essa é a parada mesmo, negado? Então é esse negócio aí Se curtiu, deixa o like aí Pra fortalecer a fortalecer Não curtiu? Então vai tomar no teu c... Não tem que te agradar Então, meu irmão Porra, vai se fuder É nóis que tá, negado? Valeu, um abraço Até tua irmã Uhul E aí